O que é identificar o cara? O que é uma lei para você aqui? É o processo em que você legalmente estabelece que aquela pessoa é aquela pessoa. Você individualiza ela. Então, por que é importante você identificar a pessoa no indiciamento? Porque você tem que dizer que com certeza que é sobre aquela pessoa que recai a suspeita. Você não pode errar, você está acusando alguém. Mas como que isso é feito legalmente? Veja, a identificação civil no Brasil é feita com base na montagem de uma ficha de identificação. E o que tem nessa ficha de identificação? Uma série de coisas. Tem a impressão digital do sujeito, tem a fotografia do sujeito, tem os dados qualificativos do sujeito. Então, nome, filiação, idade de nascimento, não sei o que, naturalidade. Então, você junta todos esses elementos, coloca numa ficha de identificação civil. Essa ficha vai ficar guardada lá no órgão oficial onde ele te identificou. E ele te dá na sua mão um extrato disso. O extrato disso é o RG. Então, veja você que o RG, ele é um extrato com algumas informações que você tem na sua ficha de identificação civil que está guardada lá no Instituto de Identificação. Ou seja, a forma de eu te identificar legalmente perante o Estado é eu acessar essa ficha de identificação civil e provar que aquele sujeito que está sentado lá na minha frente é o sujeito que está naquela ficha de identificação civil. Como que isso é feito? Como você me apresenta o documento. Se por aquele documento, que é o extrato da ficha, eu for capaz de dizer que você é o sujeito que está sentado aqui na minha frente, é o sujeito daquela ficha, você está identificado. E aí, põe na tela aqui para mim, Marcio, olha só. É o que a lei de identificação criminal fala. Ela fala, olha, se o sujeito for identificado civilmente por meio dos seus documentos, você não precisa fazer outra forma de identificação. E aí ele fala, olha, RG, passaporte, carteira de trabalho, carteira profissional. Na prática, na prática, vou falar uma coisa para você, põe eu aqui na tela. Na prática, eu acho ruim isso aqui. Por quê? Se você identifica o cara pela foto, pelos dados qualificativos e pelas impressões digitais, se você não fez essas impressões digitais quando você tirou esses documentos, está meio ruim essa identificação. Eu não lembro de tirar impressão digital quando eu tirei carteira de trabalho, por exemplo. Eu não tirei identidade digital quando eu tirei carteira de identidade profissional, por exemplo, o AB. Então, assim, eu, para mim, aqui, RG, ok, porque você tem todo esse conjunto de caracteres. Passaporte, ok. Onde tem biometria, né? Passaporte, ok. Agora, outro documento, eu acho ruim. Sim, a lei aqui está cometendo uma falha, digamos assim, procedimental. O jeito não entendia tanto aqui do riscado. Mas o fato é que, se o delegado achar que é razoável que com aquele documento ele consegue identificar o cara, tudo certo. Agora, suponha, suponha que com aquele documento, com aquela situação, você não consegue identificar o cara. O cara apresenta um documento ou está numa situação que, mesmo assim, você não consegue falar cabalmente. Aquele cara sentado ali é aquela ficha de identificação lá. E a lei prevê isso aí. Quer ver? Põe na tela. Olha só. Ele fala. Se o sujeito, por exemplo, tiver com um documento com uma rasura ou com uma suspeita de falsidade, o documento for insuficiente para identificar, e aí eu te falo aqui, ó, carteira de trabalho, tio, como é que o cara não tira digital lá? Aparece com qualquer documento e tira, carteira, entendeu? Não tem como. Põe isso aí, dois documentos conflitantes. Por exemplo, isso é muito comum estrangeiro. Eu trabalhei num distrito aqui na capital, paulista, que entrava muito estrangeiro com documento fácil. Ele era de um país, falava que era de outro, que é mais difícil, né? Você ir atrás da ficha de identificação do cara. Ou quando esse dado for essencial para a investigação, de novo, por exemplo, no caso do estelionato. Estelionato, os caras são um fantasma. Meu, você obter a foto do cara, saber que é um estelionato é a coisa mais difícil do mundo. Do mundo. Ou o cara, por exemplo, apresenta vários nomes. Você vai lá, tem uma pesquisa específica nos bancos de dados nossos, em que você pesquisa o uso de outros nomes. Aí você já começa a ter um problema, porque o cara já, às vezes, entrou em CAN, entrou no sistema primeiro, às vezes cumpriu pena com dois, três nomes diferentes. Eu tinha uma equipe muito boa em pegar isso aí, justamente porque como a gente trabalhava com o estelionato, tinha que esmiuçar melhor a história dos caras, né? Às vezes a conservação do documento não permite você... Às vezes o cara entrega um negócio podre para vocês, falam, mas não tem condição, não dá. Aí, nesse caso, nesse caso, você tem que fazer a identificação criminal. Nesse caso você faz. Qual que é o lance da identificação criminal? Você vai refazer todo aquele caminho que o sujeito lá, quando fez a identificação civil, lá no órgão de identificação, fez. Você vai tomar as digitais do cara, você vai pegar os dados qualificativos do cara, você vai fazer a fotografação, você vai mandar lá para o Instituto de Identificação para fazer uma ficha de identificação, para, nesse caso, uma ficha de identificação criminal, vai chamar boletim de identificação criminal, ou BIC. Você vai preencher o tal do BIC. E você está lá, o escrivão pega lá e blá 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 e preenche o tal do BIC. Nesse caso, o sujeito vai ser identificado criminalmente. E por que isso é importante? Porque a Constituição, volta um slide aqui, pode pôr na tela, a Marcela fala, quem for subsivelmente identificado, não vai ser identificado criminalmente, salvo na hipótese prevista em lei. E a lei, ela dá essa hipótese, está ali, eu te contei aqui, a lei de identificação criminal. E aí, nesse caso, só por curiosidade, os prontuários, tanto civil quanto criminal, vão ser unificados num negócio só. Mas veja você que o indiciamento, olha que coisa, quando eu indicio o cara, mesmo identificando só civilmente, eu vou mandar lá para o Instituto de Identificação, esse apontamento, falando, ó, fulano foi indiciado aqui pelo crime tal, no inquérito tal. Isso vai ficar lá na ficha de identificação do cara. É por isso que o desindiciamento implica em você retirar esse apontamento lá da ficha do cara. Agora você consegue compreender em profundidade o que é esse civilmente identificado que a Constituição fala, o que é a identificação criminal que a lei da identificação criminal fala e qual é a implicação disso no indiciamento. não tenho mais nada para falar sobre isso, além de falar uma coisinha para você. Adolescente, criança, não pode ser indiciado, não pode ser identificado criminalmente. Sabe quando a criança é adolescente, o que você tem que fazer? Mandá-la para o órgão de proteção, pode me pôr na tela, manda o adolescente lá, manda a criança lá para o órgão de proteção e eles vão identificar, eles vão atrás da família, eles vão atrás da identificação civil daquela criança. Às vezes a criança não tem documento, vão tirar o documento da criança. É muito comum, por exemplo, fazer o tal do RG escolar, por exemplo. A criança não tinha documento, vamos fazer. Por quê? Porque é uma forma de você estar integrando aquela criança no sistema de identificação. Cada estado, cada polícia, cada coisa é bola, mas o fato é esse, o padrão é esse, você tem que identificar civilmente. Atenção, coleguinhas aí por aí. Muito bem, terminamos, indiciamos, vamos terminar nosso inquérito policial. Vai ter que fazer um relatório final, e aí a gente tem aqui os nossos prazos do inquérito policial, põe na tela. Ó, a regra, se o cara está preso, é 10 dias para terminar esse inquérito. Geralmente é o caso do flagrante que eu falo para vocês. Solto, 30 dias. E aí vem aqui uma batelada de exceções. Então, polícia federal é 15 mais 15, quando o preso, 30 solto. Inquérito policial militar, 20 presos, 40 mais 20 solto. Lei de droga, isso aqui é um inferno, porque às vezes você faz quatro flagrante em um plantão, dois é de roubo, dois de lei de droga, prazo diferente. Lei de droga é 30 mais 30, e aí preso e solto é 90 mais 90, tem que lembrar isso aí. E você, advogado, tem que ser macetoso e lembrar também, porque estourou o prazo do inquérito lá, pumba, vamos para cima, HC, meu. Mesma coisa, crime econômico, economia popular, preso ou solto 10 dias. Essa tabelinha aqui é inacreditável, é muito boa. Olha aqui, relatório final, põe na tela. Então vamos lá, o delegado vai lá, faz um relatório final, esse relatório vai lá para o juiz, e o juiz vai abrir vista para o MP. Aqui a geripoca vai piar, e aí eu te falo o porquê. Por causa das modificações recentes legislativas. Olha só, antigamente, o destinatário do inquérito policial era o juiz. Agora, a legislação meio que está tentando fazer com que o inquérito seja do promotor. Por quê? Antigamente, o que que acontecia? Você mandava o inquérito para o juiz, ele abria a vista para o MP, o que o MP ia fazer? Ou ele ia denunciar o cara, ou ele ia devolver para a autoridade para você fazer uma outra diligência. Aliás, ele tem que dizer qual é a diligência, não é, ah, volte para o interior de diligência. Mas, por favor, quais as diligências? Não dá para fazer um negócio genérico. Ou ele podia requerer o arquivamento para o juiz. E aqui, nesse requerimento de arquivamento do juiz, é que mudou um pouco a sistemática. Por quê? Veja você, o arquivamento, o arquivamento, ele poderia ocorrer, por exemplo, ou melhor, ele ocorre por uma ausência de um pressuposto aqui, por exemplo, uma condição da ação. Então, por exemplo, não tem uma representação, não tem, está faltando alguma coisa. Ou, realmente, a falta de justa causa para a ação penal. Percebeu que não é o caso de ação penal. Ou uma atipicidade, por exemplo. Causas excludentes aqui, ou de licitude, ou copilidade, ou uma extinção. Olha aqui, entrou aqui também o acordo de não-persecução. Mas veja você que tudo isso aqui é uma avaliação que, no fundo, no fundo, o que vai fazer é o Ministério Público. É o Ministério Público. E aí, temos a primeira coisa que a gente tem que observar. É o que vai fazer coisa julgada no arquivamento. Coisa julgada formal. A ausência de pressuposto, por quê? Porque se o pressuposto for incrementado, for apresentado, acabou. Pode seguir a ação. A ausência de justa causa também. Não tinha justa causa. Apareceu a justa causa, ótimo. Segue o jogo. Agora, veja você. A atipicidade, uma excludente, uma extinção da punibilidade, faz coisa julgada material também, porque ela já é consolidada. O que não é crime, não é crime. Acabou. É típico. O que é legítima defesa, é legítima defesa. Acabou. A não ser que você interprete de outra forma, ou venha uma outra notícia, mas se você mantiver aquela interpretação jurídica de que é legítima defesa, acabou. A coisa julgada formal é material. É importante ficar atento. A isso. Uma vez arquivados, uma vez arquivados, tendo novas notícias, veja você, o 18 do CPP autoriza que eu, a autoridade policial, proceda a novas pesquisas. E aí, você tem provas que são substancialmente novas, são absolutamente inéditas. E uma testemunha que apareceu que eu não sabia que existia. Ou provas que realmente são só formalmente novas, não são inéditas. Por exemplo, alguma coisa que eu já sabia, mas que o entendimento mudou. Olha, achei que era uma... isso aí pode afetar até a coisa julgada formal. Veja, eu achava que era uma legítima defesa. De repente veio uma prova de que foi uma queima de arquivo. Opa, vamos desarquivar esse inquérito. Alterou o panorama da investigação. A gente pode lembrar, pode pôr na tela aqui, ó. Súmula 524 do STS, arquivado em inquérito policial. O requerimento do promotor não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. E aí, o arquivamento é onde a briga está acontecendo. Por quê? Porque na redação original do artigo 28 lá, o que que acontecia? O MP requeria o arquivamento para o juiz, o juiz concordava e ele promovia o arquivamento. Se tinha uma discórdia, o procurador-geral de justiça era acionado e aí ele podia oferecer a denúncia. Ou ele requisava a nova diligência, ou ele designa um outro promotor para não violar a independência do promotor, ou ele mesmo insiste no arquivamento. Só que aí veio a nova redação do 28 do CPP e falou o seguinte, olha, agora o inquérito policial, olha aqui, ó, o órgão do Ministério Público, ele promove o arquivamento e encaminha para a instância de revisão. Então, sabe isso aqui como você interpreta? O MP, o órgão do MP arquiva, fala, não tem interesse na ação penal, e ele manda para o órgão de revisão dele, procurador-geral de justiça. Não é mais do juiz essa prerrogativa. Olha que mudança. Olha que mudança. Agora o MP que é o dono desse troço aqui. Mas até então, isso aqui era o fácil. Redação antiga era o juiz, redação nova é o promotor, ele manda para o órgão superior. No MPF é a Câmara de Revisão, nos MP estaduais é o procurador-geral, mas cada um. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Uma ADI, põe na tela, essa aqui, ó, ADI 6298. E nessa ADI 6298, eles suspenderam essa aplicação desse artigo aqui. Ainda estão discutindo para ver como é que vai fazer, porque você já imaginou, São Paulo arquiva 150 mil inquéritos por ano. Dá 14 mil por mês. 14 mil inquéritos aterrissando na mesa do procurador-geral. Não tem como. Não tem, precisa pensar como é que vai fazer essa sistemática. E aí, a suspensão disso aqui, isso aqui está suspenso. Por isso que eu fiz questão de te ensinar a sistemática antiga e a sistemática nova, porque a gente efetivamente não sabe como vai ficar essa situação aqui. A gente não sabe como vai ficar a situação. Então, eu acho que você, ou mesmo para concurso, ou para a sua prática, tem que ficar esperto para ver qual está sendo a dinâmica do arquivamento do inquérito policial. Aqui eu coloquei, na Justiça Federal, a mesma coisa. A antiga, né, o juiz promoveu o arquivamento, se discordasse, ia para essa Câmara de Revisão aqui do MPF, antes de ir para o procurador-geral da República. Muito bem, últimas coisas aqui. Ó, algumas formas meio anômalas, anômalas, assim, de arquivamento, né? Se tinha esse arquivamento implícito, né, quando o MP deixava de incluir alguma coisa na denúncia, não pode, não pode, a doutrina não aceita isso, né, esse arquivamento implícito. Nesse caso, aí sim o juiz vai atuar, vai falar, olha, PGJ, vocês esqueceram disso aqui, né, até porque não pode ação penal privada subsidiária. Você tem esse negócio de arquivamento indireto, arquivamento indireto é o seguinte, é uma cutruca, não tem outra coisa, entre juiz e promotor. O promotor fala assim, eu não vou oferecer denúncia porque o senhor é competente. O juiz fala, não, eu sou competente sim, não vou mandar isso para eu travar a coisa nenhuma. E fica aquela, não é um conflito de, 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 de competência, porque não é entre dois juízes, não é um conflito de atribuição, porque não é entre dois promotores, então fica, fica meio esquisito. De novo, ali, autos para o procurador-geral de justiça. Tranquilo. Ultimíssima coisa, ultimíssima coisa, juro por Deus, torcida brasileira, ó, trancamentos anômalos do inquérito policial. Aqui eu acho importante para você, para quem atua na defesa. Primeira coisa, um constrangimento ilegal, alguma coisa errada acontecendo e tal, HC. A coisa mais comum do mundo é o advogado impetrar um HC para pedir o trancamento do inquérito policial. Inclusive, eles chamam de HC preventivo, porque o cara nem foi preso, nem sabe se vai ser prevo, vai para o preveni, só para se prevenir, já bimba, tranca o inquérito, tranca, ou se tranca. E uma possibilidade nova aqui, que foi incluída aqui no pacote anticrime, que é o acordo de não persecução. O acordo de não persecução, ele vai ter lá algumas condições que são colocadas, está aqui, reparar o dano, renuncia voluntariamente, presta serviço, prestação, aqui umas condições. Mas o que é importante daqui? O importante, e olha como o MP agora foi colocado como o cara que mexe nisso aqui, porque o sujeito faz o acordo de não persecução lá com o Ministério Público e o Ministério Público tranca o inquérito por causa disso aqui, isso é causa para trancar o inquérito. evidentemente que há uma homologação, mas veja, então é importante, de novo, que você conheça essa outra forma de arquivamento pelo cumprimento do acordo de não persecução. pelo acordo de não persecução. Só que eu tenho a impressão que, de novo, do mesmo jeito que eu falei lá da questão do reconhecimento, isso aqui é outra coisa que se maneja pouco, mas vai começar a acontecer de batelada na prática de inquérito policial. bom, eu vou terminar por aqui, evidentemente que há um universo de coisas que a gente pode falar, um mundo de coisas, para cada um desses assuntos aqui a gente consegue desenvolver um curso sozinho, mas o que eu quis dar para você aqui, e eu espero ter trazido, espero ter te ajudado, é uma panorâmica, é você saber o todo, saber olhar o todo, saber quais são os temas que você tem que cavocar, para depois você partir para os próximos específicos, para a gente trabalhar cada um desses pontos aqui. Tranquilo? Espero ter ajudado, fica com a gente, vem mais módulo por aí, meu Mercham me segue nas redes, segue o Legal nas redes, sempre tem novidade lá, e daqui a pouco eu volto com mais um módulo.